A decisão da Justiça de Taubaté que garantiu a progressão de pena para o ex-policial saiu no dia 19 de agosto. Preso há 18 anos, Cabo Bruno foi condenado a 103 anos de prisão, acusado de homicídios e também de chefiar um grupo de extermínio na Zona Sul de São Paulo na década de 80. A manifestação da promotoria levou em consideração que o ex-PM nunca cometeu uma falta grave enquanto esteve preso, além de trabalhar dentro da unidade onde atua também como capelão da igreja do presídio. Além de já ter cumprido um cesto da pena e ter bom comportamento, o exame criminológico que avalia se o preso tem condições de conviver em sociedade também foi favorável à progressão de regime. Na próxima saída temporária do Dia das Crianças, em outubro, o detento já deve receber o benefício e passar cinco dias fora da unidade, ao lado da mulher e dos filhos. Legenda Adriana Zanotto